É a vontade de conquistar a tão sonhada posição que mesmo em meio ao desfalque que o River vem enfrentando, o grupo segue acreditando na vitória, mesmo sabendo que com o Autos não será fácil. O River tem se preparado para esses jogos difíceis, para grandes jogos difíceis. Nós sabíamos que nós teríamos dois clássicos dentro de casa que seriam muito difíceis, mas estamos trabalhando para que tudo isso a gente possa trabalhar também nos erros do adversário, para que a gente também possa mostrar o poder da nossa força também. Em relação aos substitutos, a gente vem treinando algumas formações, variando alguns nomes, para que nós possamos, daqui para sábado, a gente ter um time definido para entrar em campo. A gente está montando um time que quem entrar, vem dar conta do recado, é uma oportunidade na semana. Eu sempre falo para eles para se prepararem, porque existe no futebol oportunidades, e eu falo para eles direto, tem a oportunidade que ela vai e vem, tem delas que não voltam mais. O que pode também estar afetando diretamente a posição do Galo, segundo o professor, são os possíveis erros na arbitragem. Nesse jogo do Fluminense aqui, a arbitragem prejudicou. Eu falei lá depois do jogo que não irem me posicionar, porque de onde eu estava não dava para me ver o lance. O lance foi um pênalti claro no Pará. Por exemplo, houve o erro da arbitragem ali, o arbitragem estava em cima, não marcou. Aí eu, quando teve aquele tumulto todo, eu fui tentar tirar os nossos atletas ali, porque depois que acaba o jogo, o quadro nunca tão errado, eles nunca erram. Com a meta nós fizemos dois gols, fizemos três, na verdade anularam o gol, que foi o gol do Iago, o gol legítimo. Em Tocantinópolis nós fizemos três, agora contra o Fluminense fizemos dois. E é o nosso time, é o time que faz gol. O River volta a campo próximo domingo contra o Autos, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo com quatro baixas para o confronto, Felipe Pará continua sobre cuidados médicos e a falta de peças importantes pode afetar no resultado final. A gente tem um desfoque importante, jogadores importantes no nosso grupo. Leandro, como você falou, não vinha jogando, mas tem uma liderança, é um cara que a gente respeita, escuta muito e nos ajuda bastante, mesmo tanto dentro, quando está jogando, quanto fora de campo. A gente vai ter que se superar para esse jogo, em vista ao último jogo também. Mas a gente está se preparando, a gente está trabalhando bastante, bastante as nossas linhas, tanto as ações defensivas quanto as ofensivas. Daqui em diante, é só colocar tudo em prática para sair bem o resultado. Agora é trabalhar, é focar, a gente tem um grupo bom, um grupo que vem se dedicando a cada dia, todos nós confiamos uns nos outros, e é se dedicar cada vez mais e acreditar que dá, e eu acho que tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo contra o Autos.